Ele assina sozinho esse contrato de trabalho? Ou ele tem a participação, ele tem a assistência do curador? Não nos esqueçamos de que o deficiente intelectual, parcialmente interditado, ele é equiparado ao adolescente entre 16 e 18 anos. Portanto, a participação na condição de assistente, de seu curador, será necessária. Na prática, se com o visto, se estando... O contrato de trabalho é assinado por ele. A não ser, ao lado, chancelando, dando o sinal verde, é uma outra história. Mas o fato é que, mesmo sendo-lhe autorizado o direito ao trabalho, o juiz diga, olha, ele não pode assinar o contrato de trabalho. É a vontade do juiz, com a qual eu já adianto, eu não concordo. Mas ele fará juiz aos mesmos direitos. Ao passo que, se for interditado totalmente, quem assinará o contrato de trabalho para você, empregador, será o curador. É ele o responsável pelos atos de representação em nome do interditando, do interdito, que agora é seu funcionário. Ok? Falemos um pouco, então, sobre os direitos políticos. Será que o deficiente intelectual vota? Será que ele tem direito a voto? O direito ao trabalho, nós já sabemos que ele tem. Mas e votar? Ele pode votar? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Eu tenho uma pergunta, professor. Um indivíduo com deficiência intelectual, né? Que exerce o direito de voto desde os 16 anos de idade. Uma vez interditado, poderá continuar votando? É uma pergunta que, para aqueles que militam na área da deficiência, nos traz um relativo desconforto. Eu me recordo que a Pai de São Paulo, por exemplo, que faz divisa com o cartório eleitoral em São Paulo, todos os anos fazia uma eleição simulada para os seus deficientes intelectuais que atingiram a idade do voto facultativo. Então, vinha lá o cartório eleitoral, trazia-se meia dúzia de urnas eletrônicas, estava lá, macacutião para prefeito, etc. E eles adoravam, eles se extasiavam, porque eles percebiam, eles incorporavam dentro de si a possibilidade de que aquele ato que eles estariam praticando não seria um ato qualquer. Veja que engraçado. Eu falo agora pela generalização, mas a maioria de nós, homens perfeitos, não damos muito valor ao voto. Quantos de nós não viajam no dia da eleição e justificam o seu voto na primeira escola que encontram pela frente? Quantos de nós não comparecem propositadamente às urnas? Ou, quando assim o fazem, jogam fora, desperdiçam o seu voto e anulam o voto? Ou fazem o voto de protesto que, na prática, só lhes trará prejuízo? Mas eles não. Eles levam a sério eles acreditam nisso. Naturalmente, eles sofrem influência ao meio em que residem. Como eu sofro, como cada um de vocês sofrem. Nós chegamos em casa, nós conversamos com a família, pai em quem você vota, mãe em quem você vota. Há sempre uma predileção por um outro candidato. mas, em meio ao planejamento todo que fizemos, há uma centena de ações de interdição, nos veio esse fato. será que eu devo continuar estimulando essa vivência? Se amanhã, ele sendo interditado judicialmente, ele tiver a possibilidade de perder esse direito? Esse é um problema seu, profissional do serviço social. Você, psicólogo, você que trabalha com essa turma, com essa turma tão querida, como fazer? Será que amanhã, perdendo o direito ao voto, ele terá um abalo emocional? Importante? Ou será que isso passará a desaperceber? O fato é que a pessoa com deficiência intelectual poderá ter a perda ou a suspensão dos direitos políticos. A perda ou a suspensão do direito ao voto. Então, sintam que não se trata apenas de uma questão jurídica. Esse trabalho que estamos desenvolvendo há quatro aulas, ele não se esgota no meio jurídico. Ele é multidisciplinar, como já dito antes. Se o advogado entender, acreditar que sozinho ele pode conduzir um caso dessa natureza, ele está extremamente enganado. Estimulamos eles? Continuamos chamando o cartório eleitoral com as urnas e vamos fazendo simulações? Na prática, se a interdição traz a incapacidade absoluta, se o decreto de interdição traz a incapacidade a incapacidade existe a perda do direito ao voto. A contrapartida disso é que se essa incapacidade for relativa, se a sentença de interdição for parcial, o decreto for parcial, existirá a possibilidade do voto. Que ele continue, e aqui respondendo a sua pergunta, portanto, esse jovem começou a votar aos 16 anos. De repente, a família entrou com a ação de interdição, ele tinha 28 anos, 30 anos, 40 anos, e ele teve a interdição parcial decretada. Se essa sentença de interdição parcial não disser com todas as letras que o voto é um dos atos que não pode ser praticado, ele o será validamente praticado. E ninguém lhe tirará esse direito. mas temos uma situação de certa forma intrigante. Os órgãos judiciários, eles tendem a se comunicar. Os atos praticados num processo de interdição, eles tomam publicidade, eles veiculam num diário oficial, eles são registrados no cartório de registro civil, é averbado na certidão de nascimento do interdito. Mas será que o tribunal eleitoral, será que o cartório eleitoral, ao qual está vinculado aquele deficiente intelectual, tomou o conhecimento de que contra ele, ou a favor dele, a meu sentir, sempre a favor, foi imposta uma sentença de interdição? Será que essa informação é automática? Não é. Talvez o seja no futuro, mas hoje não é. Pelo menos no município de São Paulo, no município, estado, país de São Paulo, essa situação ainda não é vivenciada. Na realidade, esse ato se processa mais ou menos da seguinte forma. Há juízes, e por tantos casos que já vimos, são a minoria, que ao proferirem a sentença, mandam, determinam seja oficiado a justiça eleitoral para que tome conhecimento do fato. E aí, então, ela notará se é o caso de perda, suspensão ou não. Tomando conhecimento desse fato, de duas uma, ou o interdito é convocado para apresentar o seu título, para devolvê-lo, se ele for um interdito totalmente, está exaurida a sua possibilidade de voto, ou talvez, numa próxima eleição, quando ele for comparecer à urna, o seu nome não mais estará cadastrado naquela zona eleitoral, e por aí vai. O que será, talvez, uma frustração, convenhamos. importante, então, é que você que trata com a pessoa com deficiência intelectual, considere também a perda do título, caso assim ocorra, como uma medida a ser investigada em termos de bem-estar, em termos de situação emocional dessa pessoa. na mesma esteira do direito ao voto, cuja comunicação entre os órgãos, cuja solução final ainda não está devidamente regulamentada, ou seja, da sentença, sai um ofício para lá que comunica aqui, que tira um título, nós temos a questão do casamento. com você que está em casa, que certamente já viu algum deficiente intelectual, um síndrome de Down, talvez, imagina que ele possa se casar e ter uma vida como a sua, gozando de autonomia, desfrutando do amor, porque o casamento demanda carinho, demanda atos de reciprocidade, de ternura, será que ao interditar alguém, eu estou lhe tirando essa possibilidade de manifestar esse desejo? A sentença de interdição de uma forma geral, ao menos das tantas que eu tenho visto por aí, não trazem o componente expresso no sentido de que a interdição absoluta, decretada, impossibilita o direito ao matrimônio. Não traz. mas, se a interdição é total, ela impossibilita de forma genérica a prática de todos os atos. Mas como ficamos então em relação ao casamento? Será que o jovem interditado pode comparecer num cartório e pode manifestar o seu desejo? Vim aqui para casar? Onde é que eu assino? Para quem que eu pago? Detalhe irrelevante. No ano de 2007, nós fizemos uma pesquisa com todos os cartórios de registro das pessoas naturais da capital de São Paulo. Um a um. Ligamos, dirigenciamos pessoalmente, indagamos se aquele cartório permitiria que um casal de deficientes intelectuais ou ao menos um deles interditados ou não poderiam se casar. A situação foi simplesmente inusitada. A maioria absoluta dos cartórios dizia jamais terem se deparado com uma situação dessa ou sequer imaginado uma questão dessas. O nosso papel, o papel do advogado é criar novos fatos, novas situações. A sociedade se transforma e as necessidades vão surgindo. E essa é uma necessidade contemporânea. Dignidade da pessoa humana, direitos iguais, como fazemos? Os cartórios têm entendido, ao menos no município de São Paulo, que eles, os deficientes, por não possuírem a capacidade de plena manifestação de vontade, não poderiam se casar, porque o casamento presumiria a manifestação plena de vontade. o detalhe interessante é, se o deficiente intelectual não teve regulamentada a sua incapacidade num processo de interdição, pode o cartório simplesmente interpretar aquela incapacidade, como já falamos, em relação ao passaporte e outros atos? na prática pode, se é uma medida discriminatória, entendo que não. O ato praticado, o não que é dito ali, ou o vamos estudar, nada mais é do que uma forma de salvaguardar os interesses daquela pessoa que, em tese, teria comprometida a sua possibilidade de exprimir a vontade. Cartórios se deparam com o fato, não compreendem a questão, ou, embora bem compreendida, não levam a efeito o casamento e provocam a Corregedoria Geral de Justiça. Vão ao juiz corregidor e submetem a questão para saber se o juiz corregidor autoriza ou não. Esse foi um dos posicionamentos. O posicionamento predominante é não lavramos casamentos de pessoas com deficiência intelectual interditadas ou não. Houve um ou outro caso de flexibilização do cartório que se dizia apto a estudar um laudo médico, um relatório médico ou algo do gênero para poder submeter a questão à Corregedoria Geral. Eles assim o entenderam porque eles acreditavam também que a medida da interdição não pode ser obrigatória. se aquele pai se aquele pai, se aquela mãe até então não tinham interditado aquele filho nós já falamos da conveniência se é um direito ou se é uma necessidade eles fariam agora para o casamento pelo simples fato do cartório ter dito eu entendo que ele é incapaz vá regulamentar essa incapacidade para me dizer que ele é relativamente incapaz mas pode casar. A ideia é essa. Mas que coisa interessante o casamento é válido se for feito por procuração. Tamanha tamanho o informalismo do ato embora solene. Hoje se divorcia em cartório numa fração de segundos a escritura está lá se as partes forem concordes com os termos se não houver interesses de menores envolvidos basta que tenha um advogado para chancelar a dissolução da relação e acabou. Mas eu tanto disse a respeito do trabalho que nós operadores do direito e essa é uma opinião particular minha não podemos nos imiscuir na vida de uma família para dizer se aquele rapaz pode ou não trabalhar não seria o caso também em relação ao casamento? Será que eu que estou no meu escritório posso bem compreender as necessidades de uma família ou de um deficiente intelectual que tem lá um relacionamento sólido assistido no mais das vezes? Será que eu posso dizer se ele está apto ou não a casar? Certamente não sou eu que posso fazê-lo mas é o curador o curador de novo exerce uma atividade das mais significativas é ele quem chancela ou não o contrato a celebração do contrato de casamento a interdição parcial particularmente eu ainda não vi uma que tratasse da possibilidade de casamento ou não quero crer não credenciará o interditado a casar no primeiro momento o cartório suscitará uma dúvida o cartório não saberá com a questão aprimoremos os estudos as associações os registradores os advogados as entidades do terceiro setor falemos sobre o tema direitos à sexualidade da pessoa com deficiência direito à reprodução como é que isso funciona é possível ou não é minha fala dizendo que em minha opinião o casamento da pessoa com deficiência intelectual em harmonia com o que venho dizendo em relação ao trabalho é possível desde que haja autorização por parte do curador o fato de ser possível não significa dizer que talvez seja a melhor solução a mais recomendada a vida comum assistida talvez seja o caminho existe sim a possibilidade disso de um casal de deficientes intelectuais viver sozinho no mesmo teto com a presença mitigada dos apoiadores quem exerce essa medida de apoio de assistência são os pais são os irmãos isso não é uma questão de se mostrar progressivo cabeça aberta é uma questão social é um fenômeno que existe da porta para fora e nós não podemos mais fingir que isso não acontece eles nos questionam eles dizem que querem casar portanto resumindo a aula de hoje decretada interdição nós temos três efeitos diretos dos mais relevantes para o momento atual em que vivemos o direito ao trabalho que espero voltar oportunamente para falar do sucesso dos nossos recursos os direitos políticos e o casamento e assim vamos partindo para o desfecho dessa aula lembrando a você que nos acompanhou até então que as suas dúvidas que suas perguntas podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico saberdireito arroba stf.j juz.br não se esqueça esta aula as demais do curso assim como todas as outras demais que fazem parte do acervo podem ser consultadas no youtube no endereço www.youtube.com barra saberdireito aula tchau 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 tchau